Queridos irmãos, meio rouco aqui, tô meio sem voz, uma boa tarde a todos, graça e paz. Hoje eu quero falar um pouquinho do meu acervo, quero falar um pouquinho dos livros que eu tenho, quero mostrar documentos. Então vou bater um papo aqui com vocês, referente às matérias da onde tirei pra fazer meu livro, as traduções, né, as traduções onde eu tirei pra fazer os livros. Então, vou bater um papo rápido aqui, porque até tô bem gripado, então tá ruim até de conversar um pouco. Mas pra vocês verem um pouquinho do meu material, pra ver da onde eu tirei as fontes pros meus livros, que materiais eu usei, que livros eu usei, então vou falar um pouquinho de cada material. Não vou mostrar todos, porque tem que desengavetar, tem que tirar lá dos arquivos, tem que mexer lá nas parteleiras. Mas eu vou mostrar já aqui bastante coisa que, se eu fosse mostrar tudo, levaria aí semanas pra mostrar tudo já que tá aqui na mesa. Então eu tenho muito, muito material. Então hoje eu queria mostrar aqui pra vocês as fontes primárias, né, da onde venho o material pra fazer os meus livros. Aqui é um livreto de quando a Assembleia Cristã de Chicago, ela fez 100 anos. 1907 e 1997. Então aqui tá os 90, aliás, perdão, os 90 anos da Assembleia Cristã, perdão, tá? E aqui ela tá trazendo então a história dos 90 anos da igreja. É um libretinho meio bacana, conta lá desde o princípio da igreja até meados de 97, tá? Então esse é um das fontes que eu usei pro livro. Depois eu tenho aqui um livrinho, muito bonitinho ele, muito rico em informações. Que ele é de 1916. Esse livro aqui foi escrito por um reverendo, um pastor, né? O irmão Simpson. E aqui ele escreve então a biografia do irmão Michel Nardi. Michel Nardi foi aquele que evangelizou vários irmãos italianos ali em Chicago, em Nova York, enfim. Em várias cidades lá dos Estados Unidos. O irmão Michel Nardi, né, um evangelista. Formou várias igrejas evangélicas. E aqui ele traz toda a história então do Michel Nardi. Fala do irmão Franscon nesse livro aqui. Fala da irmã Rosina. Fala do papel da irmã Rosina. O papel que a irmã Rosina desempenhava lá no... Na igreja italiana, né, na presbiteriana. Então é um livro bem completinho assim, do princípio da presbiteriana. E do trabalho de evangelização do irmão Michel Nardi. Aqui... O irmão Nardi com vários irmãos em Filadélfia. Então é um livro que ele traz a história completa da missão do irmão Nardi. Fala do irmão Franscon, fala da esposa do irmão Franscon. Fala aí de vários pioneiros. Então aqui é uma das fontes. Aqui, ó, o túmulo do irmão Michel Nardi. Então, por aqui já dá pra... Aqui é a esposa do irmão Nardi. Então por aqui nós podemos entender um pouco da vida do irmão Nardi e também do irmão Franscon. E da esposa do irmão Franscon, eles... Eles falam bastante coisinhas aqui da esposa do irmão Franscon. Então aqui, uma das fontes também, da onde eu traduzi o material pro livro. Esse livro aqui é de um padre. Esse padre aqui, ele era da Vila Prudente. Esse padre aqui era um verdadeiro horror. Um terror. Certa vez, ele mandou parar o bonde, mandou descer todos os crentes e, com muita agressão, com muita violência, surrou todos os irmãos primitivos aqui do Brasil. Entre eles o irmão Felipe Pava. Amando dele, né? Ele deixou praticamente quase morto o irmão. Na verdade, largado por morto o irmão Felipe. O irmão Felipe, ele foi largado por morto. O primeiro ancião do Brasil. Interessante que o ancião que atendia Vila Prudente, na verdade, era o irmão Ernesto, né? E o Ernesto sabia da armadilha. Sabia da surra que os crentes iam levar. E aí, pra ele não levar essa surra, ele falou pro irmão Felipe, olha, eu não posso ir essa semana atender os cultos. Vá você no meu lugar. Mas ele sabia que os crentes estavam prometidos de levar uma surra. E acabou que o irmão Felipe foi lá e levou uma surra aí tremenda que praticamente ficou morto. Foi largado por morto. Não bastasse soquear, surrar, praticamente matar o irmão. Eles jogaram o irmão ainda numa pirambeira. Jogaram ele num buraco lá. Tinham dado ele por morto. E pra ter certeza que ele tava morto, jogaram ele lá dentro de um buraco. Alguns dos irmãos conseguiram se esconder e depois ir lá resgatar o corpo do irmão que tava por morto. Mas Deus poupou a vida dele. Deus fez uma grande obra. Ficou enfermos por meses em cima da cama por canto da surra que ele levou. E numa das vindas o irmão Francisco tava no Brasil. E atendendo o culto. E aí o irmão Felipe teve desejo de congregar, mas tava acamado, né? E aí eles conseguiram uma carroça então pra levar o irmão Felipe pra congregar. Bem interessante essa história. E aí colocaram o irmão Felipe deitado na carroça e levaram ele pra congregar. O irmão Francisco tava atendendo o culto. Chegou na hora do culto lá. Deus libertou o irmão Felipe. E acabou que o irmão Felipe acabou pregando naquele dia lá. Então aqui vai contar da vida desse padre aqui que fez muita maldade. Tem muita entrevista, tem muitos jornais que falam da crueldade desse padre aqui. Até algumas pessoas que ele andou matando e saiu no jornal lá. Quem matou fulano de tal? Ah, não seria o console, né? Então era um padre muito, muito cruel, maldoso. Massacrou bastante os irmãos primitivos aqui no Brasil. Como eu já falei, inclusive o irmão Felipe, né? Então tá aqui. Uma das fontes também que fala. Eu falo um pouco desse padre aqui no livro. Esse livro aqui da Assembleia de Deus. Eu traduzi boa parte dele pra fazer biografia do irmão Lombardi. Então aqui biografia do irmão Lombardi. Um italiano. Aqui a história dos principais inários aqui. Do primeiro inário que teve no Brasil, né? Então conta a história de alguns inos e conta aí a história de inários. Bom, aqui um livro da Assembleia de Deus. Esse livro aqui vai falar do irmão Francisco um pouquinho. Rapidamente vai falar entre ele o Gunnar Vingren, o Daniel Berg, algumas tretas que teve. Então aqui mostra alguma coisa sobre a Assembleia de Deus e a congregação. Muito pouco. Não vai levar a falar mais da Assembleia de Deus, né? Rapidamente ele vai falar, vai fazer uma crítica aqui contra a congregação. E que acabou o irmão Francisco um rebatendo e fazendo até uma carta aí em resposta a essa crítica aqui. Depois tem esse livro aqui. Num pastor. O irmão Luiz Caro. O Luiz Caro, ele escreveu muita coisa sobre os pioneiros. Esse livro aqui, ele é de 77. Então aqui vai mostrar os assuntos que o livro aborda. Então, a imigração dos italianos em Chicago. A primeira igreja protestante de Chicago. A organização da primeira igreja. Vai falar da igreja presbiteriana italiana. Depois fala aqui da Assembleia Cristã. E depois vai falar da convenção. Então, esse livro aqui, ele é bem completo. Tá aqui o Luiz Caro. O escritor, né? Desse livro. Ele era pastor da Assembleia Cristã. Aliás, perdão. Não é da Assembleia Cristã. Embora que é ligado à Assembleia Cristã. Mas ele era pastor da igreja do irmão Maximiliano Tosdito. Igreja Cristã de Niágara Falsa. E aí é um livro bem completo na parte de história. Vai falar dos pioneiros. Vai falar do Franciscon. Esse livro aqui eu tenho uma carta que me ortogou direito a traduzir ele na íntegra. Então, já tá traduzido. Só tá em revisão. Logo, logo vai ter ele em português. Exatamente o livro completo em português. Aqui é o local onde batizou o irmão Franscon e os demais irmãos. Então, a primeira igreja lá de Chicago. Então, o livro bem. A história da presbiteriana. Um livro bem completo. A igreja que o irmão Franscon acabou comprando depois da divisão com a Assembleia Cristã. Então, é um livro bem, bem, bem completinho. Aqui, então, vai falar de muitas coisas sobre os primitivos lá de Chicago. Depois, nós temos aqui o livro dos 50 anos. Aqui é uma convenção, tá? Não é o nome de uma igreja. Aqui é o aniversário dos 50 anos da Congregação Cristã na América do Norte. Mas aqui é uma convenção. Que hoje ela atende pelo nome de... Associação Internacional das Assembleias Cristã. Por muitos anos, ela teve o nome de Igrejas Italiana Não Organizadas nos Estados Unidos. Depois, ela passou por esse nome aqui. E, atualmente, ela corresponde por... Ela responde, né? Por... Associação das Assembleias Cristãs Internacionais. Então, aqui... É um livro que ele vem lá falando das convenções. Ele vem de 1927 a 1977. Então, os 50 anos da convenção. Daqui também eu tirei muito material para os meus livros. Aqui ele vai fazer uma introdução e vai falar, então, das primeiras convenções. O porquê que surgiu. Da onde surgiu as convenções. Vai trazer vários pioneiros. Vários irmãos diretores. Vários irmãos do Ministério lá dos Estados Unidos. Vários irmãos companheiros da época do irmão Francisco. Aqui nós vamos ter a foto do irmão Michael Palma. Michael Palma fez vários hinos. Entre eles, um bem conhecido aqui no Brasil. Muito usado na Assembleia de Deus. É o Fala Fala. Ele é o autor da música. E aí, o autor da letra é o irmão... Max Leão Toseto é o da letra. E da música é o Michael Palma. Esse irmão aqui. Ancião faleceu na Assembleia Cristã de Siracusa. Aqui é a foto de uma convenção do ano de 1953. Então, vai mostrar aí diversas convenções. A parte da livraria da igreja. Aqui outra convenção. A irmã, a secretária da convenção. Também autora de vários hinos. O filho dela que foi pastor e também foi secretário. Aqui quando estavam comprando o terreno para a convenção. Para a sede da convenção. E aí, ele vem aí trazendo muita informação. Esse livro aqui também. Eu tenho aqui o direito de tradução desse livro aqui. Eu tenho uma carta que me ortoga o direito. Aqui, novamente, o pastor Luiz Caro. Que se correspondeu e escreveu, né? Sobre os pioneiros. Aqui a história do princípio do avivamento. A igreja onde o irmão Francisco foi batizado com o Espírito Santo. Aqui a Assembleia Cristã lá de Chicago. Novamente os que fizeram os cenários. Então, vários irmãos primitivos. Aqui um irmão aqui, ancião. Teve no Brasil por algumas vezes, né? O irmão Luiz Tarregnoli. Autor de vários hinos também. Inclusive, ele narra uma coisa muito importante. Esse ancião aqui, tá? Esse ancião aqui, ele narra o episódio lá do naufrágio do Titanic. E ele estava indo para a Itália. E ele estava no Carpaccia. Ele estava no navio que socorreu os sobreviventes do Titanic. É esse irmão aqui que faz a narração. Que está contida na biografia do irmão Francisco Cohn em italiano. Publicado pela Assembleia de Deus da Itália. Então, quem faz a narração e conta os detalhes do naufrágio do Titanic. E... Que eles salvaram, né? É esse ancião aqui. Aqui o ancião que fez os artigos de fé. Maximiliano Toseto. Também autor de vários hinos. Contribuiu muito para fazer os hinários. Mais irmãos pioneiros. Aqui vai mostrar vários irmãos aqui. Inclusive aqui, ó. O grande vilão da história, né? Aqui o ancião que substituiu o irmão Francisco Cohn quando o irmão Francisco Cohn faleceu. E esse aqui eu já falei num vídeo sobre ele, né? E ele foi um dos grandes vilões da história. Pediu para o irmão Francisco Cohn renomear a igreja. Refundar uma igreja para poder dividir o patrimônio da igreja de Chicago. E ele acabou, então, passando a perna do irmão Francisco Cohn com muita luta, com muita dificuldade. O irmão Francisco Cohn conseguiu requerer, então, e conseguir a parte dele. Aqui o irmão Francisco Cohn, demais companheiros. Aqui o irmão Josep Petrelli, que também teve aí a treta sobre a questão do Conselho de Jerusalém. Este foi o grande vilão, na verdade, né? O Pietro Mecone. Foi o grande pivô de tudo junto com o irmão Francisco Cohn. O irmão Josep Petrelli, ele entra para consertar e acaba dando uma estragadinha um pouco mais. Só que, por fim, eles se perdoaram. Tem livros aqui que contam sobre o episódio da reconciliação entre o Francisco Cohn e o Josep Petrelli. Petrelli, ele foi um grande missionário na Itália, na Argentina e no Brasil ele teve por várias vezes também. É que no Brasil se fala muito em Francisco Cohn. Mas se você olhar aqui no princípio, nos livros, nos históricos e cartas, nós vamos encontrar vários missionários que vêm para o Brasil. Não foi só o Francisco Cohn. Tem vários irmãos missionários, né? O Francisco Cohn foi um grande missionário no Brasil. Mas não foi o único. Aqui, algumas igrejas americanas. Foto de outras convenções. Esse livro aqui, ele dá 400 páginas, se eu não me engano. Eu não vou mostrar tudo. É, 407 páginas. Então, ele é recheado de informações. Ele vai trazer a história dos inários, quando foi elaborado os inários. Então, ele vai falar de praticamente quase todas as convenções. Fora esse livro aqui, temos outros livros que falam das convenções também. Então, é isso aqui. É outra fonte do meu livro, né? Um livro aí de 400 e tantas páginas, que serviu aí de fonte para que eu pudesse fazer os meus livros. Serviu como fonte também os livretinhos. Estatutos. Tenho mais ali na gaveta. Interessante que esses livretinhos aqui, Eu tenho o mais antigo que lhe diz Resumo de uma ramificação da obra de Deus pelo Espírito Santo, né? Tenho a primeira edição, tenho a segunda edição. E aí, ano após ano, eles foram adulterando esses livretinhos. Foram mudando, mudando, mudando. E foram acrescentando, tirando ensinamentos. Como é que pode? Até, se nós for olhar bem na verdade, Você adulterar documento é crime. Ele configura-se em crime. Não tem como você adulterar um documento, né? Poxa, foi decidido coisas na Convenção de 36, Aí eles tiraram, eles supriram, E acrescentaram coisas que não foi tida na Convenção de 36. Isso aí, historicamente, é muito feio. Muito feio mesmo. Então, você pegando todos esses livretinhos, Você vê as discrepâncias, Você vê as mudanças. Mudou muitas coisas. E aí, nos livros, eu abordo essas mudanças, Mostro essas questões. Aí, fora isso, Eu tenho inúmeros diários oficiais, Onde traz várias informações da igreja, De 1928 até os dias atuais. É muita informação do diário. Parte administrativo. Aqui, quando o irmão Francisco escreveu a carta, Dando o testemunho pessoal, né? Da igreja do Brasil. Então, aqui está original, está em inglês. Lá no final, nós vamos ver a assinatura do irmão Francisco. Então, aqui são dois documentos juntos. Ele é um documento de 43, 42. Ele é um documento de 42, se eu não me engano. E daí, tem mais a carta de 52. São, aí, 42. Está aqui, ó. E daí, mais uma carta de 52. Então, aqui ele dá o testemunho, resumidamente. Ele escreve, quando ele escreveu esse livreto aqui, Ele já estava com uma idade bem avançada. Então, ele esqueceu de muitos detalhes, ficou muitos detalhes esquecidos. Que aí, está nesses livros que os pioneiros se corresponderam e trocaram cartas, trocaram informações. E, então, aqui tem muito material também. Depois disso, tem aí a... A biografia teológica do pastor Key. E o pastor Key, ele, na verdade, o que acontece? Ele pegou todos esses livros que eu estou mostrando para vocês aqui. Donardi, dos 50 anos, esse outro. E fez aí, então, a tese dele. Então, aqui a tese do Key. Traz bastante informações bacanas. Traz bastante a parte aí da divisão da igreja de Chicago. Essa biografia aqui, ela já está traduzida para o português. Então, tem material aqui, dá 400 e poucas páginas também. É cheio de informações. Só que, assim, ok, ele não teve uma... Uma... Aqui no Brasil, por exemplo, ele deixou muito a desejar, porque ele não conseguiu documentos. Pena que ele não me conheceu. Perdão, tá? É a força da expressão. Mas, é... Teve muitos documentos que ele não conseguiu. Ele conseguiu documentos aí a partir de 50. Os livretos que ele pegou da convenção, por exemplo, foram livretos adulterados, não correspondendo com os originais. Então, ele pegou muito material já que estava adulterado. Muito material que não correspondia com o original. Então, tem que ver toda essa parte aí, tá? A biografia dele precisa fazer alguns comentários, algumas coisas assim, que é uma coisa muito boa, mas precisa aí de revisão. Mas ela é bem completa. Tem muita coisa. Depois, da Argentina, eu tenho um material que é muita coisa. Então, toda a história da Argentina, os pioneiros da Argentina, como é que começou, como é que foi, como é que não foi. Então, tudo isso aqui da Argentina, tá? Todo espanhol. Aí, cartas do Franciscon, lá no final, tem cartas aos montes do irmão Franciscon. Então, além de livros, eu tenho cartas e mais cartas que remontam à história. Então, cartas aqui, escrito a punho e transcrevida pelo irmão Franciscon. Então, tem assinatura do irmão Franciscon ali nas cartas para a Argentina. É cartas e mais cartas. São anos após anos aqui. O irmão que teve esse acervo aqui, ele teve o cuidado e o carinho de fotografar todas as cartas, de traduzir elas e guardar até os envelopinhos dela. Então, é bastante material. Então, tudo, tudo, tudo que eu escrevo foi tradução, foi transcrição de documentos. Não é nada da minha cabeça. Se alguém pensar que eu tô inventando história, se engana quem tá pensando. Então, eu não tô aqui fazendo que nem certas pessoas que gostam de viver no mundo do conto de fadas. E eu, comigo, não é conto de fadas. Comigo é o que tá aqui, ó, nos documentos originais, eu transcrevo. Então, goste ou não goste, eu sou imparcial. Eu falo a realidade. Realmente, eu falo o que tá em documentos. Eu não fico fazendo a xisma, ah, eu deduzo isso, eu faço aquilo. Não, eu vou mostrar realmente o que tá em documentos. Então, tudo que eu vou falar, eu vou falar pra vocês, tudo segundo o que eu achei em documentos. Tudo baseado em documentos, em cartas, né? Aqui, tem várias cartas de pioneiros, de missionários, fotos. Então, é coisas que não acabam mais. Qualquer dia eu vou mostrar o acervo de fotos pra vocês, que tem muitas fotos. Então, bíblias antigas. Qualquer dia eu quero mostrar minhas bíblias, coleção de bíblias. Meu xodó. Eu gosto muito de bíblias antigas. Então, tem uma coleção bem bonita de bíblias. Tem uma coleção de ninários. Então, é assim. Tem um monte de coisas ali no arquivo ainda. Se for querer mostrar pra vocês, eu vou ficar o dia inteiro. Eu não tô muito bom da garganta. Eu tenho que viajar novamente. Mas eu vim aqui falar um pouquinho, então, do material. Pra vocês entenderem da onde saiu o meu material pros meus livros. Eu tenho aí praticamente 15 livros. É muito livro. Não é apenas um livro. Eu tenho muito, muito livro. E aí, graças a Deus, tá vendendo muito. Tenho alcançado um público muito bom. E todos os dias recebo mensagem. Todo dia, às vezes, fica até difícil pra responder todo mundo na hora. Então, me desculpe se eu não respondo na hora, às vezes. Porque, às vezes, eu tô na estrada. Às vezes, eu tô na rodovia. Fica difícil de responder. Ou, senão, por falta de tempo mesmo. O trabalho meu é bastante puxado. E, também, fora isso, eu tenho a parte da igreja aqui. Que eu preciso me dedicar bastante à parte da igreja. Então, eu conto até com orações de vocês. Preciso de bastante oração. Me ajudem nessa parte da oração. E vou gravando. Eu vou voltar. Fazer um vídeo mostrando livro a livro. Bem passado. Mostrando detalhes de cada livro. Então, a cada dia que passar, eu vou trazendo um detalhe pra vocês. Tem muita coisa pra se falar. Tem muita coisa pra se falar.